Boa noite, parafraseando o nosso irmão Gideon. Meu nome é Daniel e eu fiz o curso de Daime de Guarda aqui em Brasília durante dois fins de semana, estamos encerrando hoje. E eu queria deixar aqui meu testemunho, deixar registrado da grande alegria, do grande privilégio, eu considero, de estar podendo estar aqui e fazer esse curso. É um presente muito grande para a gente poder ter acesso a essa ferramenta maravilhosa que é a Ayahuasca, de maneira livre, de maneira que nós possamos ter ao nosso alcance essa ferramenta maravilhosa, que a gente possa comungar dentro da nossa casa, nosso altar com seriedade. E isso é um presente muito grande, muito grande. Então, aqui eu vivenciei durante dois finais de semana um aprendizado muito grande, muito interessante, uma sequência de palestras, realmente que foram direto ao assunto, que foram reunidas de maneira que esclarecessem qualquer dúvida sobre a Ayahuasca, sobre como proceder, sobre aspectos jurídicos, sobre a parte fisiológica, a parte medicinal. Então, as pessoas que vêm aqui fazer esse curso saem daqui com uma bagagem muito grande. Apesar do pouco tempo, dois finais de semana, mas é tudo muito bem elaborado. Agradeço a todos que fizeram a participação nos vídeos, que realmente foram feitos de coração. São muito elucidativos, muito esclarecedores. Então, a gente sai daqui seguro, nós saímos daqui seguros, para ter o daime de guarda, com essa bagagem que é ministrada aqui nesse curso. E eu queria mais uma vez agradecer ao Céu Nossa Senhora da Conceição, ao Padrinho de Iderron, agradecer ao Mestre Jesus por ter proporcionado, por estar proporcionando aos buscadores esse presente, esse presente. É um presente muito grande e eu sou eternamente grato por isso. Porque é o que faz a diferença nesse momento que nós estamos passando na Terra. E ter esse acesso é realmente um ato de pura caridade, é um presente muito grande. Eu sou muito grato, sou muito grato, como eu já falei, ao Mestre Jesus, ao Padrinho de Iderron, ao Céu Nossa Senhora da Conceição, aqui a todos os padrinhos que participaram, que montaram o curso aqui em Brasília. E queria deixar aqui registrado o meu depoimento, para que outras pessoas pudessem ver, e quem estiver vendo esse depoimento, realmente vale a pena. Aproveitem esse presente que está sendo dado às pessoas, aos buscadores. Muito obrigado. Obrigado.